Solicito aos vereadores que registrem os votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, você acompanha a sessão desta terça-feira, dia 13 de novembro. Em votação, moção de autoria coletiva de apoio ao processo administrativo estadual para a qualificação dos servidores de nível médio da Brigada Militar. Encerrado os votos, vereador Ed Carlos Favorável, vereador Renato Nunes Favorável, encerrada a votação. Moção número 20, barra 2018, aprovada por unanimidade, com ausência do vereador Paulo Périco, que está em representação.